Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Imaculada Conceição, Mãe de Deus e Nossa Mãe, eu vos amo, abençoai o meu corpo, santificai a minha alma e levai-me para o céu. Ontem você me pediu para que eu falasse, filho. Não tinha palavras para poder falar, não me sentia preparado naquele momento, como agora nesse instante. Mas devido a tudo que eu ouvi, que eu assisti, como Deus é maravilhoso, como o Espírito Santo toca na gente. Você lembra que quando a gente assistiu o filme aqui, passou dois jovens aí querendo se consagrar, da cidade de Toledo. Eu ainda lembrei a você, Toledo, lembrei de uma santa chamada Santa Beatriz. Você, no começo das suas palavras, Imaculada Conceição. Então me veio algo aqui para me falar da Imaculada. Mas antes de eu falar da Imaculada, eu não poderia deixar de falar de dois grandes dias e de grandes acontecimentos. Ontem, dia 12, nós comemoramos o seu aniversário. Um grande dia de festa para nós aqui, Jacareí, Estado de São Paulo, todinho, praticamente todo o Brasil. Mas de maneira especial, a Bahia e a cidadezinha chamada Ibitira. Dia importante do nascimento de São Judas Tadeu, na qual tem a interferência do seu nascimento e do nascimento de Carlos Tadeu. Então tudo é providência de Deus, tudo no seu tempo. Mas dia 6 de fevereiro de 1991, o céu se preparava a uma grande festa. Para que o mundo pudesse receber uma das maiores graças depois da encarnação do Verbo. O céu se festejava, o céu se preparava para aquele grande dia 7, o encontro da Mãe de Deus. Como diz você na sua meditação, aquele boigue celestial que partisse com aquele voo direto à terra, a cidade de Jacareí, naquela igreja da Imaculada Conceição, que encontrasse uma criança de 13 anos conhecida pelo nome de Marcos Tadeu. Dia 7 foi aquela festa no céu e deveria ter sido festa aqui também na terra. Mas Deus, como quis nascer numa gruta, num lugarzinho pobre, então não gosta de chamar a atenção. No seu escondimento, fez a festa com os anjos, com os santos, naquele encontro da Mãe de Deus com você nos seus 13 anos. E naquela primeira mensagem, onde ela disse que a santidade é difícil, mas o seu caminho, o seu final seria glorioso e seria santificar. Você se santificaria devido à sua obediência, à sua fidelidade à Nossa Senhora. E ali Nossa Senhora passou a ter o encontro com você. Passou até aquele diálogo de mãe para filho, de professora para aluno. E através daquelas aulas que Nossa Senhora dava a você, colocou você como um grande cantor, que a gente vê aqui pela sua voz. Colocou você como um cineastra, que colocou esse filme aqui para nós, mostrando a gente a beleza, o esplendor de Lourdes, aquela explosão do amor, da santidade, da caridade daquelas pessoas. Você lembrou da caridade aqui? Isso serve para algumas pessoas aqui que recebem os pelegrinos que vêm de fora. Aqui é esse santuário. Me fez lembrar como Nossa Senhora nos ama, como Nossa Senhora dirigiu a Santa Bernadette, pedindo por favor se ela poderia vir ali e comparecer aqueles dias naquela gruta. Quem é a mãe de Deus, na sua grandeza, como rainha do céu e da terra, dirigir palavras assim tão amorosas para a gente? E às vezes a gente não encontra aqui do humano esse calor. Eu falo isso porque ouvi muitas coisas por aí que aconteceu aqui na festa de Nossa Senhora, acho que foi a parecida. Eu acredito que foi, sim. Fiquei um pouco chateado porque Nossa Senhora desce do céu para buscar uma alma. Como ela disse, se fosse por uma alma só, ela voltaria à terra, o próprio filho dela voltaria à terra para dar a vida. E às vezes as pessoas começam a ser um pouco ríspida com as outras e acabam desmotivando a pessoa em estar aqui. Mas isso serve, essas palavras suas aí. Eu sei que essa pessoa ouviu, essa pessoa deve ter se tocado no coração. Isso foi para mim. Mas voltando a falar dessa santidade de Nossa Senhora, dessas aulas de santidade que ela veio dar a você, a gente se compara. Você gosta muito de falar de Lourdes, mas a gente tem que reconhecer a grandiosidade das aparições de Jacareí. Nós vimos nesse filme, nessa parte do filme de hoje, várias curas, muitos milagres. Do corpo da pessoa, que quase não andava, que andou. A outra que, não me lembro bem na memória o que aquela mulher tinha. Eu acho que era esclerose, era isso mesmo. Então, ali a gente vê milagre. Mas da cura do corpo. Claro, automaticamente Nossa Senhora não faz nada pela metade. Ela, claro que ela curou a alma daquela pessoa. Mas se nós analisarmos essas curas físicas, pelo que aconteceu aqui ontem, nós não podemos nem comparar Lourdes com Jacareí. E não se compara, porque tudo é trabalho dessa Senhora, a Virgem Maria. Ontem aqui, quem pôde estar aqui ontem na mensagem dada por São Judas Tradeu, através da sua voz, recebeu uma das maiores graças que o ser humano poderia receber no mundo. Você, aqui ontem, teve a graça de poder salvar uma pessoa. Que essa é graça só do Criador. E São Judas colocou nas suas mãos a graça de você pedir por essa pessoa. Eu acredito que seja melhor do que a própria cura do meu corpo. Que é a cura da minha alma e a salvação da minha alma. Aonde eu vou poder habitar em uma daquelas moradas que Jesus diz que iria preparar para nós. Isso através do sim dessa criança, da formação dessa criança. É dedicada mais de 11 mil dias servindo a essa Senhora. Então você tem cacife, você tem mérito, filho. Para poder pedir a Nossa Senhora por esses seus filhos aqui espirituais. Eu ouço no lugar de seu pai. Mas também me considero um filho seu. Um jovem que veio para aqui. Eu não me considero, eu era a pessoa que tinha cabelo branco. Mas um jovem que veio para aqui através do seu sacrifício. Claro, através da Mãe de Deus desde o seu nascimento. Que ela já oferecia por mim. Mas foi através do sim dela, foi através do seu sim. Que eu pude chegar até aqui em 2010 e me tornar pai espiritual seu. E a gente está recebendo essas graças. Ontem, além da grande graça, do perdão de todos os nossos pecados. Onde nós recebemos isso, nem na confissão. Perdão de todos os nossos pecados. Recebemos a graça de levar um dos nossos familiares. Que esteja no purgatório para o céu. E indicar um a São Judas Tadeu. Para que ele trabalhe naquela alma. Para que aquela alma se santifique. E para que aquela alma seja salva. E quem diz é um grande santo. Primo do sagrado coração de Jesus. São Judas Tadeu. Então, isso para nós é um privilégio. Uma honra estar aqui nesse santuário. Nessas aparições. Mas tudo acontece no tempo de Deus. Deus nos chama. Mas, às vezes, a gente é apressado. Pede algo a Deus. Já quer, não é para hoje, não é para ontem. Mas Deus é tudo dentro do seu tempo. E nós temos que sermos gratos, filho, pelo seu sim. Esses dias nos quais você passou. Está passando ainda por esse sofrimento. Eu disse a você. Que você se colocasse na mão de Nossa Senhora. Que você se entregasse. Que você confiasse a Nossa Senhora. Que um dia ele ia te mostrar. A quantidade de gente que está subindo naquele boi. Que ela parte daqui, desse santuário. E leva até o céu. Com esse sacrifício seu. Que nós sabemos que não é fácil. Na situação que você já vinha passando. Por uma situação um pouco difícil. Incompreensível por algumas pessoas. Ainda vem por cima através dela. Ela abriu aquela porta. Que o vidro se penetrou. E que está aí fazendo esse estrago em você. Mas tenha confiança. Como ela disse aqui ontem. Tudo na mão dela. Eu disse a você. E sempre repito. Eu aprendi. Me dedicar a Nossa Senhora. Confiar. Jogar nas mãos dela. Dia 7. Eu pretenderia fazer uma grande festa lá em Bitira. Mas infelizmente devido ao decreto. A gente não poderia fazer aglomeração. Não consegui fazer procissão. E ali para a praça eu fui rezar. Cheguei perfeito. Em ótima saúde ali. E depois do primeiro terço. Eu senti uma fraqueza. Senti mal. Senti escurecimento de vista. Saí dali. Fui até a casa da minha mãe. Pertinho. Voltei depois no último terço. Olhava para as três imagens da minha frente. Tão clara como está aqui assim. Não enxergava. Não tinha visão de nada. E ali eu rezava a Nossa Senhora e falava para ela. Seja feita a sua vontade na minha vida, minha mãe. Se é esse o sacrifício. Na qual estava oferecendo pelo filho. Pela sua recuperação. Que eu tenho que passar. E a senhora me privar de ver as coisas. A beleza. Principalmente a sua. De São José. Do Sagrado Coração. Que seja aqui nessa praça. Que seja feita a sua vontade. Lembra-se aqui ali. Rezei o último terço. Finalizando o rosário ali. De olhos fechados. No final eu abri. Graças a bondade dela. Me deixou a ver novamente. Como estava antes. Isso é a bondade da Virgem Maria. Então aqui filho. Eu sempre falo para você. Foram mais de onze mil dias. Que você dedicou a Nossa Senhora. Por nós. Que por você. Ela já lhe deu a graça. Já repetiu a graça. Que você transferiu ao pai. A graça de ir para o céu. Então louve e agradeça a Deus. Por ela ter escolhido. E nós mais ainda. Por ter. Você dado o seu sim. Por ela ter nos escolhido. Entre bilhões e bilhões de pessoas. Para estar aqui. Ontem. Principalmente. De maneira especial. Ontem. Não é porque. Nós viemos receber a graça. Mas nós sabemos também. Vim agradecer. Por tudo isso que ela faz por nós. Que nós já estávamos certo. Para estar aqui dia 7. Para louvar. No aniversário de 31 anos. E na qual dá mais de onze mil dias. Dedicado a ela. Por você. E ontem. Também. Mais uma vez. Falando de mim. Fui agraciado. Não sei se foi inspiração dela. Ou boa vontade sua. Na qual você partilhou comigo. Mais dois segredos. E naqueles segredos. Que Nossa Senhora te revelou. Que você me confiou ontem. Eu passo a acreditar mais ainda. Na entrega a Nossa Senhora. Da providência dela. Nas nossas vidas. De maneira especial. Ela nos conduzir. Ela nos guiar. E aquilo ali. Quando você me contava ontem. Eu rezava no meu coração. Aprendi quando ela mandou. Eu leio no Misho. A Cidade de Deus. Maria. Na vida pública de Jesus. Como ela sabia dos pensamentos das pessoas. Daquelas pessoas na qual Jesus falava. E ali ela sabia as intenções. E ali ela rezava. Pelaquela intenção da pessoa. Para que aquela pessoa mudasse. Para que aquela pessoa entendesse. Que aquilo ali. Era a palavra santa. Era a palavra do Filho de Deus. Eu rezava a Nossa Senhora. E pedia. Para mostrar para você. Como é bom se entregar. Como é bom se vir a essa senhora. Como é bom ser funcionário dessa senhora. Nós não precisamos de dinheiro. Vejo você falando. De quando eu era pobre. Que você ainda é pobre. De dinheiro. Mas rico das graças de Deus. De tantas e tantas graças. Que na qual ontem aqui. Por um filme que você fez. Como ela te colocou como cineastra. Foram mais de 800 bênçãos. A essas pessoas que vieram de tão longe. Para estar aqui. Porque ama a Virgem Maria. Acredita nas suas palavras. Eu sei que não é fácil. Como eu vejo ali a dona Denise. E a sua irmã. Sai dos Estados Unidos. Com esse passaporte da vacina. Não sei como é que está. Para entrar aqui. Para sair. Então é difícil se deslocar. Eu falo porque eu não consigo. Nós não conseguimos sair da nossa Bahia. Porque a Bahia hoje praticamente está fechada. Ou você tem o passaporte da vacina. Ou você não consegue sair daquele estado. Então está difícil. E as coisas estão acontecendo. As coisas estão chegando nos finais dos tempos. Então nós estamos gratos pelo seu sim. Nós somos gratos por mais um ano de vida. Que Nossa Senhora te deu. Por mais uma oportunidade que ela está te dando. Da tua recuperação. De nós podermos estar aqui hoje. Ouvindo ela daqui a pouco instante. De nós voltarmos aqui. Para louvar. Que seja no mês de março. No mês de abril. No mês de maio. Na festa de Fátima. Mas que nós vamos estar sempre aqui. Tenha certeza disso. Que esse grupo de Bitira. É fiel à Virgem Maria. E tenho certeza que todos esses pelegrinos estão aqui. Porque amam a Virgem Maria. E porque acreditam nas suas palavras. Nós sabemos que o próprio Filho de Deus. Foi negado. Inclusive pelo próprio São Pedro. Então nós não podemos desanimar. Nós temos que estar firme. Eu sou um dos soldados de Nossa Senhora. Louvado seja Deus que me escolheu. Louvado seja Deus que me elegeu. Para ser um soldado. Um guerreiro dessa Senhora. Eu sei que o humano às vezes faz a gente pensar. Faz a gente desanimar. Como às vezes você me fala. Estou dedicado a 31 anos por Nossa Senhora. As pessoas são ingratas. As pessoas às vezes não me entendem. As pessoas às vezes estão me cercando. Mas me deixam sozinho. As pessoas não mostram aquele reconhecimento. Mas o maior reconhecimento é quando você chegar ao céu. Ela te mostrar a quantidade de almas. Que você salvou com o seu sacrifício. Que você salvou com o seu rosário. Que você salvou com toda a sua dedicação. Desses mais de mil onze dias. Dedicada a ela por nós. Claro. Você fez por você. Fez por amor a ela. Mas quem mais vai lucrar nisso não é você. Quem mais vai lucrar nisso somos nós. Que foi através do seu sim. Que Nossa Senhora está conseguindo encher aquele boi. E levar para o céu. Acredito que são vários e vários voos por semana. Que ela leva de almas. Almas convertidas. Almas salvas. Para viver ao lado dela. Então tudo é no tempo de Deus. Voltando aqui agora a falar dessas palavras que eu ouvi. Da cidade chamada Toledo. Lá na Espanha. Daqueles jovens. E das suas palavras no início da sua pregação. Há cinco mil e tantos anos. Do mundo da criação do mundo. Ali Deus não encontrava pessoas dignas. De clamar a misericórdia dele. De pedir a misericórdia. De aplacar aquela ira de Deus. Sobre a terra. Sobre os seus filhos. Sobre a sua criação. E quando a gente fala que Nossa Senhora é uma escolhida. Eu, Carlos Tadeu, discordo. Nossa Senhora não foi uma mulher escolhida. Escolhida foi Marcos Tadeu. Escolhida foi Carlos Tadeu. Para ser pai de Marcos Tadeu. Nossa Senhora foi uma mulher. É uma mulher pensada por Deus. Feita por Deus. Criada por Deus. Educada por Deus. Para viver. Para ser a mãe de Deus. Ela não é uma mulher qualquer. Que é escolhida no meio de nós. Ela foi pensada por Deus. Antes de toda a criação do mundo. 16 anos antes do Filho de Deus vinha a terra. Vinha essa grande obra de Deus. Que era Maria. Primeiro. O Criador preparou Joaquim e Ana. Há muitos tempos. Dois luseiros. Para poder trazer ao mundo essa luz. Chamada Maria. E ali. Nasceu. Sem a mancha do pecado. Imaculada. Como você citou aqui. Passaram-se 16 anos. Nossa Senhora foi ao templo. Viveu no templo. Veu o casamento com São José. Aí veio o Espírito Santo. Como fala lá em São Lucas. Quando o anjo apareceu. Dizendo a Maria. Aí houve aquele casamento. Aí veio com São José. E Deus deixou as coisas ali acontecer. 16 anos antes do Filho de Deus. Foi-se passando o tempo. Nossa Senhora. Os 33 anos. Depois Jesus veio a morrer por nós. Ressuscitou. Foi ao céu. A Virgem Maria. E o tempo se foi andando. Depois desse tempo da Virgem Maria. Ter nascido. Ter já partido para o céu. Em corpo e alma. 1.300 anos depois da vinda do Filho de Deus. Suscitou um jovem chamado Dan Scout. Conhecido por nós. O defensor da Imaculada Conceição. Aquele jovem. Que o Espírito Santo capacitou. Para poder debater com aquelas pessoas sábias ali. Tentando colocar na cabeça da gente. Que Nossa Senhora tinha a marca do pecado. Que Nossa Senhora não era Imaculada. Que ela não era pura. E nem no parto. Nem depois do parto. Então mais ali. Houve a defesa de Dan Scout. 1.300 anos depois. Deus suscitou esse jovem. Para defender a Imaculada Conceição. Da Virgem Maria. Mas passou mais uns 147 anos. 1.447. Aí vem a lembrança da cidade de Toledo. Na Espanha. Onde uma rainha. Por ciúme de sua prima. Chamada Beatriz. A colocou dentro de um baú. Durante três dias. Para que ela lhe pudesse ficar sem respirar. Sem a falecer. E ela fica livre. Daquela pessoa que poderia. Eu acredito que seria. Por algum deles ali. Ou alguma pretendente dela. Poderia pensar em casar com Santa Beatriz. E ali. Durante esses três dias. Santa Beatriz pensou. Não era Santa ainda não. Beatriz pensou que ia morrer. Se consagrou a Deus. E a Virgem Maria. E vai que Nossa Senhora aparece a ela dentro do baú. Uma aparição. Dizendo para ela. Você vai formar a ordem da Conceição. Dos concepcionistas da Imaculada Conceição. E o dentro de um barul. Como é que pode uma coisa dessa? A Nossa Senhora me impede para formar a congregação dos concepcionistas da Imaculada Conceição. Veja só. Depois de mil quatrocentos e quarenta e sete anos. Ninguém sabia que Nossa Senhora era Imaculada. Não existia o dogma ainda não. E ali. Depois do terceiro dia ali. A rainha vai lá e fala que realmente botou no baú. Quando vai retirar. Beatriz está viva. E Beatriz passou muito tempo e criou essa ordem que Nossa Senhora pediu. Mil quatrocentos e quarenta. Deus vai lá. Manda a Virgem Maria voltar mais uma vez. Lá na cidade de Paris. Mil oitocentos e trinta. Aparecer no dia vinte e sete de novembro. A Santa Catarina Laburré. Mostrando uma medalha. E das partes da medalha com a inscrição. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós. Que recorremos a vós. Concebida sem pecado. Veja só. Em mil e trezentos. Dantes escutas defendendo o dogma da Imaculada. O dogma não. Que não era dogma ainda. A Imaculada Conceição. Que Maria tinha nascido sem a marca do pecado. Veio Santa Beatriz com essa criação dessa congregação. Agora vem. Aí já em mil oitocentos e trinta. Com Santa Catarina. E um pouquinho mais adiante. Mil oitocentos e cinquenta e quatro. O Papa Pio IX. Escreve uma bula chamada Inefável Deus. Que nós católicos deveríamos acreditar que Nossa Senhora nasceu sem a marca do pecado. Nasceu Imaculada. Olha quanto tempo se passou. Aí já era um dogma. Mas vai quatro anos à frente. Nossa Senhora aparece essa senhora. Que você diz daqueles dedinhos que cavou a terra. Santa Bernadette. E para provar para um padre que ela era a mãe de Deus. Diz para ela. Eu sou a Imaculada Conceição. Quantos anos Deus passou. Nossa Senhora passou sobre a terra. Para Deus mostrar para nós. Que ela foi nascida sem a marca do pecado. Quantos e quantos anos. E às vezes nós. Aqui queremos as coisas para ontem. Nós não sabemos nos entregar na mão de Deus. Na providência de Deus. E essa providência. Nós que somos católicos. Principalmente nós que estamos nas aparições. Com tantos ensinamentos. Se nós. Devido a nossa conversa de ontem. Não entregarmos na providência de Nossa Senhora. Nós vamos cair. Nós vamos descer daquele trem. Que o filho falou aqui. Que teve naquele sonho. Vocês lembram do trem? Que vai ser um pouquinho de pessoas. Que não vai dar para encher. Embaixo daquela árvore ali. Da aparição ali. Imagine aquela quantidade. Que você vê nos vídeos aqui. Mais de 70, 80 mil pessoas. E hoje. A quantidade de pessoas. Vai peneirando. Vai peneirando. E aquele trem só está que para. Só está que para. Aí você vê o sofrimento dessa alma. Depois de 31 anos dedicados a Nossa Senhora. Trabalhando por mim. Por você. Por cada um de nós que estamos aqui. Ele tem aquela visão. De Tadeu. Está ali apertando aquela campainha. O trem para. Ele desce. E vê os demônios já com aquelas correntes. Que sofrimento peça a alma. Então a gente tem que pensar. Nós precisamos meditar. Se nós não obedecer uma das mensagens de Nossa Senhora. Que mais ela está me tocando. Que é os 15 minutos que ela pede. Que ela pede de conversa íntima sua com ela. Abre seu coração e diz para essa Senhora. Como ela pede. É ali que ela vai te falar. Mas não chega rápido assim. Ajoelho e fala. 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 Vai. Filho Espírito Santo. Também sai. Não. Você terminou de falar. Esquece dos filhos. Das filhas. Do pai. Da mãe. De todo mundo. Você e Nossa Senhora sozinhos. Como se fosse uma aparição. Conta a sua situação. Seu problema. Sua dificuldade. Sua fraqueza. Conta seus pecados. Que ela vai te tomar. Que não é seu. Agora mais. Depois que você passar a falar com ela. Então você necessita dessa meditação. De intimidade. Pelo menos de 15 minutos com Nossa Senhora. Se você não tem essa intimidade com a Virgem Maria. Você nunca vai poder ouvir. Aquilo que ela quer de você. Porque cada um de nós. Temos a nossa missão. Mas se nós não soubermos ouvir. Nós vamos ficar assustos. Nós vamos continuar sendo aqueles. Católicos de banco de igreja. Que às vezes não muda. Entra dia. Está dia. E não muda. Chega na igreja. Ouviu a palavra de Deus. Quem foi que falou lá hoje. Nada. Não sabe. Porque não estava participando. É difícil. A gente sair de Ibitira. Para vir aqui. 1500 quilômetros. Nós gastamos. Para rodar 400 quilômetros. 12 horas. A estrada ali de Minas Gerais. Que está ruim demais. Devido a essas chuvas aí. Então. Esses dois dias de sábado. E de domingo aqui. Nós devemos aproveitar. Cada segundo. Cada segundo que você estiver aqui. Não despeça. Reze uma Virgem Maria. Agradeça Nossa Senhora. Por ela ter este trago aqui. Porque lá. Foi um pouco difícil. Para a gente sair. A gente teve que sair à noite. Porque tem um passaporte. Então. É difícil. Nós não sabemos. Se nós voltaremos aqui no mês que vem. Em abril. Ou em maio. Só ela que pode dizer para nós. Ela que pode abrir as portas. Então. Tudo que você fizer. Faça como se fosse o último dia da sua vida. E feliz de nós. Se hoje fosse o último dia nosso. Apesar que ia sentir tristeza alguns. Mas hoje seria alegria. Porque nós estamos aqui. Praticamente. Com uma pena leve. Do peso dos nossos pecados. Então tenha certeza. Porque você está aqui hoje. Porque Nossa Senhora te trouxe aqui. Te deu a maior graça. De você ser redimido. De todas as suas culpas. Que você poderia pagar. Tanto no inferno. Tanto no purgatório. Tanto com a doença. Mas Ele liberou tudo para você. Ainda te deu outra graça. Que você pode olhar para o lado. Escolher seu pai. Sua mãe. Seu irmão. Sua irmã. Sua esposa. Seu esposo. E além do mais. Ainda tirar um. Que já foi. Quem é que não tem aqui hoje. Na família. Algum dos falecidos. Ainda tirar do purgatório. Como Ele contou aqui. O que é o purgatório. Então somos agraciados. Somos mais agraciados ainda. Do que a própria aparição de Lourdes. Filhos. Aqui tem muitos sinais. São muitas graças. Que nós recebemos. Principalmente a Bahia. Principalmente a cidade de Vitira. Aonde ali tem três imagens. Sintronizadas. Realmente. Eu acho que é a única do mundo. Para ter três imagens. Belíssimas daquela ali. Que ainda não é da altura de Nossa Senhora. Que a gente pretenderia fazer algo melhor ali. Mas infelizmente. Por alguma coisa ou por outra. A gente não consegue fazer. Mas e Vitira. Hoje é muito agraciada. Tem uma imagem de São José. Que nos dá. Graças. Que nos dá. A remissão de alguns pecados cometidos. Ele citou de doze tipos de pecados. Nós falamos quais foram os pecados. Você colocou aqui ontem. Foi ontem. Foi ontem. Acho que foi ontem na sua meditação. Foi hoje. Não me recordo bem. Janeiro já está chegando. Sobre o inferno. De quantos dias aquela pessoa ficou no inferno. Não me lembro quem foi que você me tocou aqui ontem. Mas para lembrar que Nossa Senhora me deu uma promessa. Naquela imagem pelegrina que eu levei lá para a Ibitira. Claro. Pelos seus méritos. Pela bondade dela. Pela misericórdia do Pai. E aonde eu levar aquela imagem. No primeiro sábado de cada mês. Quem participar daquele cenáculo. Terá trinta dias a menos de fogo no purgatório. Então você participa o ano todo. E todo o primeiro sábado. Você vai ter um ano a menos de fogo no purgatório. Aquela alma ficou trinta dias no purgatório. A graça que é aquela cidade de Ibitira. Que infelizmente muitos lá ainda não reconhecem. E às vezes muitos estão apertando aquela campainha do trem. Dita por Santa Camila. Dói? Dói. Dói porque alguém sofre. Alguém sofre. Nossa Senhora chora. Mas infelizmente os filhos são desouvidos. Os filhos não têm aquela confiança. Não adianta você botar o joelho no chão. Você rezar, rezar, rezar. Você tem que confiar. Confia. Se você bota o joelho no chão e reza. Você confia. Mãe, a Senhora vai resolver. Eu entrego na sua mão. Porque eu não tenho o poder de me converter. Eu não tenho o poder de converter meu irmão, meu filho, minha filha, meu esposo. Só a Senhora. O que eu posso fazer é rezar e confiar na Senhora. E isso nós precisamos ter como bons filhos da Mãe de Deus. Se nós não confiarmos em Nossa Senhora, nós vamos confiar em quem? Como já diz o próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não confia em ninguém, mas infelizmente o ser humano é passivo de erro. Não vou prolongar mais, vou finalizar aqui. Mas mesmo você agora, um minuto só, no seu coração aí, você vai sentir a graça de Nossa Senhora. Sinta-se abençoado agora por Maria de Joaquim e Ana. Sinta-se abraçado agora por Maria de José e de Jesus. E sinta-se cada um de vocês amado por Maria de Marcos e Carlos Tadeu. Amém. Amém.